Olá! Tudo bem com vocês? Esse é o meu primeiro vídeo jogando Aerotruck Simulator 2. Se vocês acham legal, isso pode ser o início de uma série. Eu posso estar fazendo minha primeira vez em outros jogos. Exatamente. Eu estou aqui auxiliando, né? Já que é a primeira vez dela jogando, eu tenho horas e horas e horas jogado. Então, eu estava aqui controlando o mouse, mas agora vai e você faz aí. Como vocês podem ver, mostra, vira o caminhão aí. Caminhão, caminhão novo, galera, não tem nada, como vocês podem ver. Também não tem para-choque, né? Na verdade, tem o caminhão, mas faltam alguns pedaços aí no caminhão, porque vai ser você que vai fazer tudo. Então, vai ser do teu jeito. Eu só vou te explicando como você faz, como você nunca jogou. E o mais complicado vai ser você dirigir, porque nós vamos botar uma carreta, vamos engatar a carga, vai ser um negócio diferente. Diferente não, mas diferente pra você, né? Pra quem já joga, é normal, mas pra você vai ter que engatar a carga. Então, eu quero ver como é que você vai dirigir um caminhão pela primeira vez. Mas, vamos começar personalizando. Vai no primeiro ícone ali, ó. Aí, não tem nada pra mudar. Vai no próximo. Aqui. Aí, muda aí. Tem duas opções, ó. É, você tá em cima aqui, ó. Vira a tela um pouco aí, pro outro lado. Isso aí mexe no eixo do caminhão. Você pôr lá, fica trucado e fica não trucado o caminhão. Ah, assim é mais legal. É, então deixa assim. Vai pro próximo. Já selecionou. Aí, tem o motor. Conhece alguma coisa de motor? Não. Tá, você tá vendo a cavalaria de cada motor. Tem aí o motor de 445 cavalos, 408 cavalos, 381 e 354. Qual motor você quer colocar no caminhão? Ah, o mais forte, né? É, o mais forte é o 445. Beleza. Colocou o motor de 445. Aí, a transmissão. Eu mesmo não entendo muito de transmissão. Então, sei lá. Aí, tem o GPS aqui da Multilaser aqui, olha só. E o rádio pra se comunicar, né? Então, tem a versão sem e a versão com. Ah, não. É importante, né? Já que eu não sei jogar, é importante ter o GPS. Agora, você vai ter que pintar seu caminhão. Então, você tem aí um monte de cor. Você pode fazer qualquer cor. Dá pra fazer todos os tipos de cor aí. Você vê como é que você prefere aí. Vai fazer que cor? Rosa. Vai ser um caminhão rosa. Vai ser um caminhão mais câmera. Mais câmera não, uma Mercedes rosa. Lógico. Vai ver qual é que é o rosa que você prefere, hein? Vai ficar lindo, puxando uma carga, uma Mercedes rosa, né? Assim, assim ficou bom. Gostei. Tá, então vai pro próximo item ali, hein? Vai pro próximo ícone lá em cima. Aí, agora começa a parte mais legal de todas. Agora, você vai clicar em cada um desses negocinhos. Clica aí. Aí, é o defletor. Você pode ver como é que vai ficar. Tem esse aí. Tem ver qual você prefere. Ah, não. Assim, né? Fica bem mais legal. Ok. Vai no próximo... Não, não. Nos próximos bolinhos aí. Ó, tem os retrovisores. Isso aí é nada a ver. É, retrovisor, tanto faz. Nem mudou. O próprio mod, isso aqui não mudou. Aí, tem o filme, hein? Tem a película. Bota mais escura. Essa aí, ó. Essa aí escurona. Essa aí. Essa aí fica legal. Essa aí fica ótimo. Legal que tem a tiazinha lá atrás, ó. Um pouco. Olha aí, tá aprendendo. E vocês vão dando dicas pra ela jogar Euro Truck melhor. Vai dando dicas aqui nos comentários, como ela falou. Se você quer que ela faça essa série a minha primeira vez. No caso, seria a dela. Seria a primeira vez dela jogando vários jogos. Continua. Vê qual o ganho que você quer aí. Seria a primeira vez dela. No caso, é agora a primeira vez no Euro Truck. Ela pode fazer a primeira vez, sei lá, no Farm Simulator. A primeira vez em outros jogos que vocês quiserem. Então, é só postar o jogo que você quer que ela faça a primeira vez. Vê as outras opções aí. Tem outras bolinhas aí pra clicar. Eu não sei o que que muda esse. É, não mudou nada. Deve estar mudando uma coisa lá atrás do caminhão. Na outra aí. Aí tem a parte de baixo. Pode botar preto, pode botar rosa. Agora é o para-choque, hein. Coloca um para-choque pra esse caminhão ficar bonito. Qual cor você vai colocar? Rosa. Ok. O que que tem aí? Bigode. Esse é o bigode do caminhão. Aqui tá escrito bigode ali em cima. Que isso. Ah, é legal. Nossa, ficou da hora, né? Ficou bonito. Fala aí nos comentários. Ficou da hora esse caminhão. Vai dizer. É legal que parece que tá nós dois juntos. Olha só. Olha isso aqui. Deixa eu botar na outra câmera aqui. Parece que tem duas pessoas. Não, não. Em alguns momentos parece que tem duas. Olha lá, parece que tem duas pessoas lá. Por quê? Que bugado. Tem na cabine duas pessoas. Olha lá. Tem duas pessoas na cabine, galera. Por quê? Ele tá levando ela de carona, deixa. Tipo, porque nós estamos entre dois. Aqui é o João colocou duas pessoas. Tá o cara lá sentado atrás. Ela sentada na frente. Duas pessoas dirigindo um caminhão. Parece nós na M-CAM. Olha só. Igualzinho. Que que é isso? Bom. Vai lá. Deixa a câmera aqui, né? A câmera dentro do caminhão. Se embora. Solta o freio no espaço. Freio de mão no espaço. Aperta de novo. Soltou. Acelera. Vai lá. Não vai bater. Ai, ai, ai. Só um pouquinho. Para aí um pouquinho. Para, 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 para. Quase bateu. Andou. Andou 20 metros, Carol. 20. Eu não bati. Mas não vai. Isso é importante. Deixa eu ver aqui no mercado de trabalhos. Uma carga aqui. Mercado de fretes. E vamos ver uma carga aqui para a cidade. Não sei para eu selecionar esse nome. Escolhe uma carga aí. Você pode ver que dá para selecionar mais aqui. Olha só. Tem várias. Dá para ir para o outro lado. Rola aí de novo. Olha aí. Escolhe uma. Dessas todas aí. Escolhe uma carga que você quer transportar. Aqui. Ok. Ela vai carregar essa patrola aqui. Essa carregadeira. Ela tem 15 toneladas. Aqui diz. O valor, o peso da carga é 15 toneladas. Uma carga bem pesada. Vamos lá. E agora a empresa acabou de te dizer. Dá uma ré no caminho que você não vai bater. Dá uma ré. Isso. Agora ela vai para frente. Você vai ter que seguir no GPS. Está vendo? Você tem que sair. Dobrar para lá. Então sai. Cuida para não bater. Deixa eu tirar esse. Opa. Espera aí. Mexi no que eu não devia. Deixa eu tirar. Ai, ai, ai. É bom. Passou por cima. Minha. Ah, mas isso aí foi culpa do condutor ali. Foi culpa do condutor. Gente, eu não sei como é que tira mais o... Eu quero tirar esse... Aqui, tirei os espelhos laterais. Não gosto de espelho lateral. Vai lá. Câmara, primeira pessoa que é mais fácil. Deixa ele passar. Deixa essa anta passar. Você está passando por cima, eu acho. Mas passou. Tudo bem. Passou. Vai devagar. Não anda muito ligeira. Vai tranquila. Vamos lá. Você vai ter que entrar. Não agora. Vai mais um pouco. A empresa ali na frente. Passou o semáforo no verde. Vai, vai, vai bater. Minha nossa senhora. Batei aonde? Segura, 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 segura. Reduz, segura. Deixa o carro passar. Vira. Eu nem estou te explicando como usar a pisca. Volta. Ih, passou. Isso está... Ai, ai, ai. Dá ré. Não bate. Está batendo ali. Segurou? Parou? Parou? Olha para o lado. Esse carro não vai passar. Não faz mal. Ele não faz mal. Vai. Vamos lá. Vai lá. Você vai parar agora naquele rio com o Niverde. Ele está vendo? Está rodando e girando ali. Você para ali. Que você... Segurou. Vai, vai. Acantar pneu. Passou. Mas passou pouca coisa, hein? Dá ré. Não precisa virar o volante. Senão você vai sair com o caminho para o outro lado. O que você está fazendo? Eu estou botando ali em cima, ó. Galera, poste nos comentários se vocês querem mais vídeos com a Carol jogando aerotrank. Dá para colocar bitrem para ela dirigir. Dá para colocar rodotrem para ela dirigir. Dá para colocar carro para ela dirigir. Dá para colocar ônibus para ela dirigir. Ela pode dirigir um monte de coisa. Então, se vocês querem mais, se inscrevam no canal dela e dê gostei aqui no vídeo. Isso aí. Vai lá. Parou. Não sei por que você não dobrou. É só voltar de ré. Dá um enter aqui. Mercado de fretes. Clica ali em mercado de fretes. E agora vai começar. Pegar o trabalho. Agora. Aqui. Pegar o trabalho, pessoal. Está escrito aí. Agora que eu quero ver. Então, a sua carga já está posicionada na área de carregamento. Dá uma ré e olha para trás ali. Ela está parada em algum lugar aí. Não é indo para trás. Está lá. Lá tem um íconezinho lá em cima. Vai e dê ré. Você não vai conseguir chegar lá. Ou vai? Pô. Lógico que sim. Será? Talvez eu chegue só amanhã, mas eu vou. Tá. Você vai ter que estacionar reto na carga. É a última lá. Lá do canto. Tem que parar certinho. Certo? Sim. Vamos lá. Como que freia? Freia é só pressionar espaço para o W ali, né? Ele está torto. Bateu. Já deu a encosar. Ralou o para-choques. Vai. É bom que parou reto, reto, reto. Melhor impulsivo, né? Ai, ai, ai. Vai começar. Ó, e agora? Para frente. Freio de mão acionado. Pressando espaço. Para frente. Agora dá ré. Eu não vou te ajudar. Vira o pneu para o outro lado. Para o outro lado. Calma aí. Para. Não. Reduz, reduz. Ah, vai bater no muro. Bateu no muro. Carol, é um caminhão simples de dirigir. Dá ré. Olha, eu calo lá todo o caminhão. Ainda bem que eu comprei o caminhão. Ah, virou os bichos tudo. Minha nossa. Dá ré. É só dá ré. Não tem dificuldade nenhuma. Não, não. Calma. Você está me deixando nervosa. Para. Para frente. Tipo, se fosse para me ensinar a dirigir, eu estava com errada, né? Tá, mas eu estou tentando ensinar a dirigir. Para frente. Não, para frente. Você está fazendo. Você vai derrubar o muro de concreto da empresa ali. Eles vão te xingar. Para frente. Acelera. Para frente. Tem que acelerar para frente. Aí. Agora sim. Vai bater. Segurou. Agora vira um pouquinho o pneu. Para o outro lado. Isso. Vira para trás. Agora vai para trás. Vai para trás. Vai. Eu não vou tocar no teu lado. Vai. Devagar. Vira um pouquinho o pneu. Para o outro lado. Isso. Deu, deu. Para de virar. Fica virando demais. Só mantém você mexendo no pneu agora. Deu, não. Segurou. Bateu. Agora pressionatei aqui, ó. Pegou a carga. Muito bom. Foi muito fácil. É. Foi tipo simples, né? A pessoa que joga já deve estar apavorada como é que você está jogando tão mal. Mas é a primeira vez dela. Então tolere aí, galera, que é a primeira vez dela dirigindo um caminhão. Acho que é a primeira vez dela jogando um jogo de caminhão. Vai devagar. Vamos botar a primeira pessoa aqui, ó. Você tem... Vou tirar esse outro GPS aqui, ó. Você tem o seu GPS ali da Multilaser. Segue. Você vai ter que abrir a curva para poder fazer a entrada ali na rodovia. Então, toma cuidado. Abrir a curva? Como assim? É, você não pode fazer a curva que nem faz de um carro. Ó a placa. Ó a placa. Segura. Agora vira. Não, não vem ninguém. Tá tranquilo. Vai, vai virando. Ai, ai, ai. Tá, deixa a câmera reta, né? Você tá olhando lá para as pessoas caminhando na rua. Deixa a câmera reta. Deixa a câmera reta. Agora só vai, ó. Vamos. Vamos embora, ó. Aí, ó. Você tá andando na contramão, assim, só para te avisar, assim, bem tranquilo. E agora? Segue o fluxo. O pessoal tá indo para lá, vai junto. Parece que é caravana. Vai para lá também. Aí passou o Adolfo ali. Ó o Jubismaldo vindo ali, ó. Ó, vai bater no guarde rei. E passou por cima. Minha nossa senhora. Meu Deus. Vira, vira, vira. Vai bater. Gente. Dá ré no caminhão. Dá ré. Dá ré. Segurou. Vai, vai para frente. Vai. Arrasta esse Adolfo aí. Esse é o Adolfo, o Jubismaldo. Sei lá, o Abismaldo. Vai para frente. Vai para frente. Ele até deu uma rézinha ali. Celera. Siga toda a frente reto aí, ó. Vai embora. Vai sim, bora. Vai, ó. Vamos lá. Você tem duas pistas para andar, mas você deve andar só no lado de cá, né? Só na pista do outro lado. Só nessa pista aí você deve andar, que é a pista de caminhão, né? Vamos botar a primeira pessoa aqui para você ter acesso ao GPS. Dá uma segurada no semáforo, né? Chegou no semáforo. Dá. Segurada. Parou no meio. Parou. Um quilômetro antes, né? Será que eu consegui ver? Ah, que dá para ver. Aí, segurou. Segurou. Ah, vai abrir. Vai abrir sim, bora. Vai. Vambora. Vai ter que virar agora aí. Faz a primeira curva. Baixa a câmera um pouco aí. Faz a curva. Aí, olha. Está fazendo a curva B. Primeira curva bem feita, hein? Ó. Muito bem, né? Bateu. Bateu. Não foi, né? Como é que cancela a palma? Eu vou bater palma ao contrário para dizer que eu estou cancelando a palma. Não, cara. Vai sim. Siga toda a vida reta aí, ó. Vai embora. Ó a tiazinha aí, a Jubileia. Não, isso é. Acho que é a Jubileia que estava ali. Vai que vai. Vai que vai. Tem que ver a velocidade que você está andando. Vamos ver a velocidade. Opa, que eu cliquei aqui. Estamos andando aí a 50 km por hora. Está acima do limite, né? Na cidade o limite é 40, mas não tem problema. Não tem problema que aqui até é tudo que dá ali, né? Então tem que ser ligeiro. Você dá a seguridade, você tem que fazer a curva ali, ó. Então vai devagarito. Fez a curva. Agora vai fazer certo, hein? Primeira curva certa, hein? Não acredito. Não é possível. Fez. Agora sim. Aê! Primeira curva. Vai bater aqui, vai bater. Cuida. Deixa a câmera reta. Muito bem, né? Você está gostando de dirigir? Estou. Deixa a câmera reta, pessoal. Você está olhando lá na janela. Aí, ó. Estou gostando. Aí. Está sendo legal. Eu, na real, preferia muito mais estar dirigindo um Opala, né? Botar uma carga ali no Opala. Levou a multa. Levou. Ah, não. Levou 560 dólares de multa. Levou no radar. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Levar. Já pagou, saiu da automata a conta. Tem erros. Foi. Como é que você é? Você tem que estar cuidando aqui. Isso é o copiloto. Tem que cuidar. Eu sou o copiloto. Sim. Eu tenho um ano de experiência dirigindo caminhão. E eu sou o copiloto. Não parece, porque eu ganhei uma multa. É. Não está muito bom esse copiloto. Você tem que tomar cuidado disso. Não está muito bom, né, gente? Esse copiloto aí não está me ajudando muito, não. Só ficar rindo, me perturbando, está me deixando nervosa aqui. Não está legal. Você está dirigindo bem agora. Está conseguindo seguir bem a rua. Mas como é que você ia puxar uma carga de Opala? Ah, mas é bem melhor, né? Por quê? Porque sim, eu prefiro. É bem mais legal. É bem mais baixinho. É mais tranquilo aqui. E lembrando, se você não está inscrito aqui no canal, se inscrevam aqui no canal da Carol agora mesmo. Sério. Se inscreve aí, né, Carol? Isso aí. Vai ter muitos vídeos novos aí. Todos os dias, né? Em breve vídeos todos os dias. Então, se inscreve aqui no canal dela. Manda para um amigo. Aquele seu amigo que não sabe dirigir caminhão neurotransp, manda esse vídeo para ele. Vê se ele acha parecido, né? Que você não sabe dirigir nada, né? Não é para falar assim. Então, se tem um amigo seu que é meio ruim de volante, manda para ele. Se tem um amigo seu que joga da truck também, manda para ele. Manda para o amigo seu. Sério. Manda aí que vai ser engraçado ele ver. Então, manda para algum amigo seu. Isso aí. Vai lá. Você tem uma curva para fazer. Você vai ter que subir no viaduto ali. Vai na frente lá. Tem um viaduto. Sabe o que é viaduto? Eu tenho carteira, né? Por favor. Você tem carteira de moto, né? Tá, mas tem que andar igual. Ela tem carteira na vida real. Mas acho que você nunca passou um viaduto na vida real de moto. Não. Ou já passou. É, anda que é uma loucura de moto. Só dentro da cidade. Ó, aqui é mais dificinho. Então, vai. Ó, qual pegou o espelho? Minha não. Reduz. Reduz. Reduz devagarito. Ó, passou reto. Não. É lá em cima. Você só deu um rolê no viaduto, né? Mas tu estava me perturbando. Ó, o poste. O que poste? Ih, quem está buzinando? Alguém buzinou. Olha, deu uma ferrada no caminhão. Olha, que eu vou te contar. 46% de dano no caminhão. Que que é isso, cara? Não foi minha culpa. Legal. Mas então, é isso aí. Se a galera quiser mais, a galera posta aí nos comentários, né? Isso aí. E você falou que ia dar um pirulito pro pessoal? Isso aí. Todo mundo aí que comentar, eu quero nos comentários aí embaixo. Eu vou dar um pirulito. Então, não perde tempo. Comenta aí embaixo, eu quero. Dá like no vídeo, né? Que é importante também. Que eu vou dar um pirulito pra cada um aí que comentar eu quero. Vamos lá. Exatamente. E eu tô deixando aqui na descrição algumas outras gameplays de Eurotrunk que eu tenho. Que são bem daora. Que eu gostaria que você visse. Tá na descrição alguns links aí. Recomendo você assistir que são bem daora. Mas então, é isso aí. Eu vou dar tchau primeiro. Que o vídeo é teu. Você dá tchau por último. Tá. Então, é isso aí, galera. Valeu, valeu. E tchau. Então, é isso. Se vocês quiserem mais vídeo, depende muito de vocês, tá? Sobre os comentários aí. Comentem o que vocês querem de vídeos novos. Até o próximo vídeo. Beijinho pra vocês. Tchau.